Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos, aqui do canal Universo Tarot. Vou fazer mais uma tiragem aqui para o futebol. Essa tiragem aqui é pedidos para o jogo CRB e Santos, Campeonato Brasileiro, Série B. É a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o jogo CRB e Santos, domingo, dia 28 de julho, às 6h30 da tarde. Vamos começar com o CRB enfrentando o Santos. Vamos ver as energias para o CRB enfrentando o Santos. Pelo Campeonato Brasileiro, Série B, 18ª rodada. O CRB vai vencer o Santos? Deixem nos comentários, pessoal, para quem vocês estão torcendo, qual será o placar de CRB e Santos? O CRB vai vencer o Santos? Campeonato Brasileiro, Série B, domingo, dia 28 de julho, às 18h30. O CRB vai vencer o Santos? O CRB vai vencer o Santos? As energias para o CRB, quem não baralha cigano? Vamos lá. Olha só, a carta dos pássaros, a carta da mulher, a carta dos lírios, a carta do coração, a carta do buquê de flores, a carta da chave, a carta da lua, a carta do caixão e a carta do jardim. Bom, na terceira linha, vejo uma questão um pouco mais difícil aqui, mas no aspecto geral, vejo positivo para o time do CRB, trazendo uma questão da comunicação muito forte, o entrasamento, talvez a intuição muito forte. O aproveitamento aqui, vejo positivo para o time do CRB. A carta dos lírios também traz situação de conquista, amadurecimento aqui, tá? Carta do coração também acreditando, trazendo prosperidade. Carta da chave também, abertura de caminhos. Como eu falei, somente na terceira linha, pode ter uma situação um pouco mais difícil, talvez alguma decepção na terceira linha, trazendo uma renovação, um novo ciclo aqui. Vou ver para o Santos também, pessoal, mas eu vejo lá no final, pode trazer uma certa dificuldade. Mesmo finalizando com a carta do jardim, que traz uma questão favorável também, mas terá uma certa decepção aqui o time do CRB. Vamos ver aqui no tarô, vamos confirmar as energias, o CRB no tarô, o CRB enfrentando o Santos em casa, é a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O CRB, domingo, dia 28 de julho, às 18h30, o CRB vai vencer o Santos, o CRB vai vencer o Santos. Vamos ver aqui, três cartas no tarô para o CRB. Olha só, a carta do louco, a carta da roda da fortuna e a carta da temperança. Pessoal, aquela questão do final, lá na terceira linha, com a carta da temperança, que traz uma situação de cautela, tá? Então, pode ter uma situação de cautela em algum momento, mas o time do CRB vai começar muito bem, vai começar arriscando bastante, tentando buscar o resultado. Terão aqui algumas situações de alto e baixo, com a carta da roda da fortuna, mas eu vejo condições favoráveis aqui para o CRB. Vamos ver para o Santos, para a gente definir quem vai vencer essa partida. Vamos lá, então, Santos. Bom, pessoal, vamos lá, então, o Santos enfrentando o CRB, fora de casa, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, CRB. O Santos vai vencer o CRB. O Santos vai vencer o CRB domingo, dia 28 de julho, às 18h30, Campeonato Brasileiro, CRB, 18ª rodada. O Santos vai vencer o CRB, fora de casa, deixe nos comentários, pessoal, qual será o placar, para quem vocês estão torcendo. O Santos vai... opa, a carta dos líderes aqui para o Santos, hein? Vamos lá. O Santos vai vencer o CRB. O Santos vai vencer o CRB, Campeonato Brasileiro, CRB. Rodada 18, domingo, dia 28 de julho, às 18h30, o Santos vai vencer o CRB. Vamos ver aqui no baralho cigano para o Santos. A carta dos líderes, caiu. A carta do jardim, aqui a carta do navio, a carta da árvore da vida, a carta da mulher, olha só. A carta das montanhas, a carta do chicote, a carta dos peixes e finaliza com a carta do coração. Pessoal, o Santos jogando bem, mesmo fora de casa, hein? Olha só, trazendo condições de amadurecimento logo no início, com a carta dos líderes, conquista, né? Com a carta do jardim também, trazendo questões favoráveis. Pode ter sim uma demora para que o resultado venha, mas vejo começando bem, buscando resultado a todo momento. O aproveitamento talvez seja bem positivo aí para o time do Santos, né? Com a carta da mulher, trazendo um certo distanciamento, talvez a questão de que o resultado pode demorar para vir, mas buscando, conquistando, indo buscando conquistas, né? Então, com a carta dos peixes também trazendo essa prosperidade. Então, tentando buscar resultado e esse resultado possa vir. Então, a carta dos peixes e a carta do coração finaliza aqui de forma positiva para o Santos. A tiragem para o CRB também não é uma tiragem difícil. Vejo que tem uma questão positiva para o time do CRB, mas para o Santos eu vejo uma certa melhora aqui, tá? Vamos ver aqui do Tarô, três cartas no Tarô para o time do Santos. O Santos vai vencer o CRB. O Santos vai vencer o CRB, Campeonato Brasileiro. O CRB é a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, CRB, domingo, dia 28 de julho, às 18h30. O Santos vai vencer o CRB. Vamos ver aqui no Tarô, três cartas no Tarô para o Santos. Olha só, pessoal, a carta do Mago, a carta da Torre e a carta da Lua. Pessoal, olha só, o Santos não joga de forma tão difícil aí, né? Traz situações positivas aí para o Santos. Somente saber manter o resultado, tá? Talvez seja o ponto mais difícil para o Santos, porque a carta do Mago ainda traz questões favoráveis. Só que tem a carta da Torre e a carta da Lua aqui, que traz uma certa insegurança, uma certa decepção no final. Então, o Santos tem que saber manter esse resultado que possa estar positivo. Então, tem chance, sim, de que o Santos possa vencer essa partida. Se tiver a vencedora, que será o Santos. Mas eu vejo também uma situação muito forte e empate para essa partida, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, então era isso. Espero que vocês tenham gostado dessa tiragem, pessoal. Se vocês gostaram, deixem um like aqui, que ajuda muito o canal a crescer. Se inscrevam no canal, deixem nos comentários o que vocês acharam dessa tiragem, tá bom, pessoal? E eu agradeço muito até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!